Pescando entre amigos com Rafinha Minhoca Oferecimento Pescando entre amigos e amigos Oi! Ah, moleque, você está pegudo, hein? Ah! Vamos lá? Vamos lá que se for cabeçuda vai ser legal Pegou Peixe bom Será que é carpa ou entrou algum tâmbano na massa? Puxando desse jeito Vamos recolher, Ró Deixar livre, tá? Galera, o Roliver montou para cabeçuda Chuveirinho, massa Se for cabeçuda é muito grande Porque está tomando linha, está brigando, né? Está brigando bem Pode ser outro peixe, né? Massa gostosa, cheirosinha Vai que entra um tambo, um pintadão Exatamente O peixe está na água A massa não é só para cabeçuda O sistema é, mas a massa Pode entrar lá, até um pacô Pode entrar um tambo, pode entrar Vamos ver que peixe é Na manhã Vamos ver que passaguá Vamos usar O que eu falei? O que eu falei que estava brigando demais, nego? Essa aí é a pescaria, nego É surpresa Essa é a surpresa da pescaria boa de açúcar É bom também que agora você troca tudo Serva de novo Outra massa nova, né nego? Olha só Matador Graminha Pronto Já era Apresenta seu amigo Isso aí a gente pode dar uma dica para a galera Nessa época de frio O tambo continua comendo riscas naturais Não é verdade? Massinha Massa no fundo, em cima Chicote beijinho Goiabada Hoje a ação está tendo Então não precisa parar de pescar tambo Deixar de vim No pesqueiro porque está frio Não está tendo tanta ação na superfície O peixe está comendo iscas naturais Essa é a prova, né? Isso aí, Rafa Beleza, nego? Show, né nego? Maravilha, agradecer mais uma vez a sua presença aqui Nós estamos juntos, Rafa Pode contar com a família Com a gente aqui Vamos soltar ele Maravilha Show Maravilha 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 Você pode pescar à noite também. E aqui, ó. Passar água própria para tilápia na varinha de mão. Bem rasinho para não ir lá para o fundão e ficar enroscando tudo. É só para apoiar ela. Eu amarro, corto, faço pequenininho. E a vara rendale da Fleming trabalhando. Aqui, menino. Fica aqui, ó. Põe a vara de volta aqui. No suporte. O alicatinho sempre aqui. Entendeu? Tiro o anzolzinho. Está aqui. Se eu quiser mostrar, eu mostro. Se eu não quiser mostrar, eu não mostro. Porque é meu. Tilápia é minha. Se eu quiser mostrar, eu mostro. Se eu não quiser mostrar, eu não mostro. Mas eu vou mostrar. Show? Chique. Posso soltar aqui. Eu posso pôr aqui para não correr risco de cair, bater, se machucar. Não preciso nem levantar. Ó. A doença escapou. Ai, mas está bom. Faz parte. Ó. Só escaminha, só na pontinha, ó. Tá bom de açúcar, nego? Chique? Delícia. Varinha fina, né, gente? Varinha leve, levinha, fininha. Dois e setenta, três. Três e sessenta no máximo, nego, ó. Três e sessenta no máximo. É muito. Depende do local. Você vai fazer uma pescaria super gostosa. Super levinha. Como eu digo, boa de açúcar. Fala aí, bom de açúcar, galera. Novidade. Lançamento para vocês. A camisa, camiseta, tabão de açúcar, nego. É, agora tem a camiseta, tabão de açúcar, nego, para você. Você pode entrar lá no site Loja Pesca Alternativa, que você vai encontrar camiseta, tabão de açúcar, feita pela BAI Aventura. Beleza? Então, tabão de açúcar, nego! Como nós estamos pegando? Massa molinha, pedacinho, ó. Bolinha não muito grande. Tocou a anzol cristal. E é assim que está virando. Fala, nego. Toninho, eu nunca vi um cara tão sossegado quanto você. Qual o segredo? As aparências enganam, nego. É? Sem dúvida nenhuma. Eu não sou um cara, que na verdade eu fui um cara muito estressado. Hum, só que aqui pertinho. Só que depois que eu conheci você, não só você especificamente, o nosso pessoal, você conhece nossos amigos, depois que comecei a pescar junto, melhorou muito. E bastante muito. Ixi, essa aqui veio fácil, hein, Ro? Essa está com cara, né? Estou achando que deve ser um catfish, ó. Meu pai é o guardião do Passaguá. O guardião do Passaguá. Eu e o Rob. A moleque está bom de açúcar, nego. Ela apareceu, Ro! A rainha deu as caras. A rainha deu as caras. Deu as caras, hein, Rafa? Show de bola. Deixa a mão aí. A rainha deu as caras. Deu as caras, hein, Rafa? Show de bola. Estava custando sair uma cabeçuda aqui no Taquari. Batalhamos. Batalhamos bastante e deu as caras. Vamos soltar a bichinha? Oi, bichona! Ah, moleque! Show de bola! Eu queria muito ver isso aqui, eu nunca tinha visto uma cabeçuda no Taquari. Show, né? Fala o que tem grandes. Essa não é muito grande, mas já é uma boa cabeçuda. Mas já é uma boa cabeçuda. Fala o que tem bem maior. Agora deu vontade de insistir, Igor. Vamos. Vamos nessa, Rafa. Show de bola, galera! Valeu! Aí, galera, vou mostrar para vocês o equipamento que saiu, essa capa cabeçuda, a vara da albatroz, albacora, 2,40, é uma vara bacana, duas partes, o cast dela 150, vara super leve, tubular, com molinete belga, 40, capacidade de linha muito boa, estou usando linha 0,40, e o resto você já sabe, aquele kit de tamba, boia, chuveirinho, nó de correr, chumbo do furo grande, enfim, tudo certinho, essa vara tem um bom poder de arremesso, tamanho, para trazer o peixe tranquilo, uma libragem muito boa, show de bola, produtos albatroz. Beleza, Nego? Show de bola! E, Nego? O que que tá cantando aí? Nego? Segura aí! Que é ela de novo! Tem linha lá? Tem linha lá? Tá pegando? Não! Baixa, baixa para cá, Nego! Vem aqui, baixa bem aqui! A bicha é boa, né? É galuda! Nessa! O que que é isso, Nego? Tá cantando! Que música é essa? Tá tomando linha? É pirarara? É Michael Phelps! Aqui, ó! Será? Eu acho que é capim! Pra completar? Pra fechar? Mas não, não força muito, deixa esse teco de linha aí que a bicha brilhou! Eu acho que é uma capinzona, ô! É pintado! É pintado! Nossa! Oliver pegando pintado na massa no fundo! Caraca, Nego! Não! Que chique! Olha! Pintado bonito é em mim, ó! Olha! Só no beicinho, ó! Já era! Já era, Nego! Tô! 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 Toche perde a força! Toche Bays! Boa! Bicho! Ah, moleque! Que bonito peixe, né, Rafa?! É muito feche no taquarema! Show! Olha o barrilhão aqui, ó! Vou� dar-no! Show! De bola, galera! A pescaria gostosa de fundo e superfície! Muito variado não, Rafa! A variedade é muito grande! Show de bola, galera! Tamba, carpa húngara, carpa cabeçuda, pintado! Tilápia! Só alegria! Dourado! Muito peixe na linha, né? Uma bacana. Parabéns. Bora. Vamos soltar? Bora. Dia bom. Dia lindo. Show de bola, moleque. Vem. Show de bola. Parabéns, nego. É isso aí. É nóis. Cada peixe é uma alegria diferente, mesmo sendo vários peixes, algumas espécies parecidas, repetidas. Mas cada peixe é um peixe, né, nego? É um peixe. A emoção é diferente, o equipamento é diferente. Só surpresa agradável. Ventinho, frio, danado. Mas peixe saindo, graças a Deus, pescaria adequada para a temporada, né? Fundo, massas. Muito bacana, muita produtividade. Com carpa zunga, carpa cabeçuda, pintado, tilápias, até tamba saiu, né? Maravilha. Show de bola. Beleza, nego? Valeu. Passou por cima, vem pra cá. Passou por cima, vem pra cá e trabalha ela aqui. Olha o arador. Tudo por cima? É, foi por cima. Michael Phelps. O que é isso? O que é isso? O que é isso, nego? O que é isso, nego? Essa aqui eu vou ter que tirar. Ah, essa aqui tá, mas não sei, né? Boa. O que é isso? Passou por cima? O que é isso que você pegou aí, nego? O que é isso? É, louco. Olha, Rafa. Você pegou a outra dessa? Vai gravar. Vai gravar. Olha aí, Rafa. Oi, Nita. O que você pegou aí, nego? O que é isso, nego? Eu tô tomando pro outro lado, meu. O que você pega? Você põe pra cabeçuda, você pega o quê, cara? Que sai tomando linha? Um torpedo? Um míssil. Nossa, tô pegando torpedido, tô tomando tudo, olha. Galera, isso aqui é parceria, ó. Equipamento lá, três varas minhas, três do Rolly. Ele eu peguei, tirei uma cabeçuda, falei, a próxima não importa em que vara vai bater. Não é isso, Rolly? Uma de sua, uma minha. Uma sua, uma minha. Ou até de outra pessoa, se o Oswaldinho quiser pegar uma, a Tati pegar uma. É isso aí. E bateu na Nilpampo, né? E tá usando esse equipamento show de bola. É isso aí. São os equipamentos que eu estou testando hoje, que eu falei pra vocês. Que eu ia usar os molinetes, bacana, da Albatros, varas. Belga 40, lindo, maravilhoso. Com uma vara Nilpampo, série limitada, amarela, numeração 87 a minha. Cada uma tem um número único. A vara de 2,40. Muito show. E cantando aí, não sei o que esse cara pegou. Vai voltar? Vamos ajeitar. Tapete e passaguá. É ela, é a rainha. É a rainha, que é bruta mesmo. Bruta! Elas resolveram aparecer no cantinho do lago, Holliver. Ah, moleque! Que torpedo! A rainha tá aparecendo na massa. Dá dica pra galera. Massa banana com mel e amendoim. Mel e amendoim. Chicotinho. Com 70, 80 centímetros. Tá com 80 centímetros. Tá com 80 centímetros. Aí começou a aparecer as cabeçudas do taquari. Que falam que é um pouco difícil, que são grandes e manhosas. Realmente, são boas. Você levantou aquela, né? Deixa eu levantar essa. Vamos lá. Tem. Agora tem uma aqui. Tem. Tem uma parceria. E aí. Essa você joga no feio. Nossa, aqui vai aqui, ó. Pode soltar. Chega aqui do meu lado. Gorda, pesada, hein? Pesada. A rainha apareceu, negou. Show de bola. Ah, parceria. Vamos nessa? Vamos. Você fisga, eu tiro uma. Eu fisgo, você tira outra. Demorou. E assim vai. Vem pra cá. Vem pro peito do papai. Vem pro colinho, vem. Que aqui não pode cair, não. Tá linda, bonito, né? Peixe inteirinho, né? Você vê que realmente não pesca muito caro pra cabeçuda aqui. Como tá bonito o peixe. É um torpedo, né? Você viu como puxou? São um misto puxando. Quem disse que não briga? Brigou e muito, né? Vamos soltar a bichinha? Show de bola. Achou uma altura, né, Oliver? Achou a massa. Qual sabor tá pegando? A altura. Teirinha, linda. Essa aqui tá bonita. Não tem um machucadinho, boca inteira. Maravilhosa. Vai, bichinha. Eu vou soltar você assim, ó. Vai. Vai. Vem, bichinha. E aí? Oi. 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 Zou, hein? Zou, meu irmão. Tá mais. Nossa Senhora! Caramba! Nossa Senhora! Nossa Senhora, menino! Nunca vi esse tamanho. Nossa Senhora! Eu nunca vi esse tamanho. Eu nunca vi esse tamanho. Ah! Tadinho do céu! A doença! Você nunca viu uma rainha desse tamanho? Eu nunca vi. Pera aí, irmão. Não, essa faz o peito. Tira aí. Não sei, não sei. Nossa Senhora! Vai! Negou! Só de uma, hein? Negou! É pra fechar, negou! Olha o tamanho da rainha, galera! Que coisa linda, cara! Linda, hein? Que emoção, cara! Que emoção, cara! Que emoção, carinha! Que show, hein? Olha lá! Lá no Toninho! Olha o tamanho da... Ah! Tati! Chega aí, Tati! 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 Que alternativa! Galera! Que família! Pescando entre amigos! Pesca e família! Pesca alternativa! Tati! Toninho do céu! Centro de pesca! Taquari! Todo mundo falando junto, não dá! É muita emoção! É muita alegria, galera! Tá doce! Tá doce! Tá doce demais! Você é muito doce! Você é muito... Olha o peixe lindo do Taquari! Parabéns ali! Deixa eu falar uma coisa rapidamente! Fala aí nele! Centro de pesca Taquari! Só exemplares grandes em todas as espécies, né? Olha! Os maiores tambas, carpas enormes, carpas húngaras, pintados... Show! Tilápias monstras! Isso aqui! Essente de pesca Taquari! Como que vai? No colinho pra beira da água? Colinho no bracinho! Com muito cuidado! Vamos lá! Chamou no pé! Olha o tamanho! Carpa inteirinha, galera! Sem nenhum arranhão! Tá bonito! Porque pouca gente acho que pesca cabeçuda aqui, né, Ró? É! Carpa inteira, 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 inteira! Linda! Saudável! Saudável! Enorme! Essa é uma verdadeira cabeçuda! Tchau, garota! Vai crescer! Nossa Senhora, moleque! Banho! Banho! Tá bom de açúcar, nego! Show! É pesca e família, né? Caramba, moleque! É isso aí, galera! Esse foi mais um Pescando Entre Amigos! Fechando com chave de ouro! Mão de açúcar! Valeu, galera! Obrigado! Botar a mão vira ouro, moleque! Amor, moleque! Então eu vou fazer uma pergunta pra vocês e vocês respondem! Tá bom de açúcar, nego? Tá doce! Pescando Entre Amigos com Rafinha Minhoca Oferecimento